Ainda não se tem, estão supostas, o negócio ainda está em movimento, mas são reações, obviamente, a esse bloqueio de conta, isso ainda vai repercutir aí ao longo do dia. E daqui a pouco eu quero falar da economia. Agora, eu só vou fazer uma observação. Quando eu estive passando pelos bloqueios, eu conversei com alguns caminhoneiros, eu só não filmei porque eu estava dirigindo, e eu perguntei a eles, né, por que isso? São trabalhadores, por que não estão de um lado, estão do outro? Eles falaram assim, moça, sabe o que é? Na época do governo anterior, eu ficava mais tempo em casa, e agora, nesse governo atual, eu estou vendo que tem muito frete, então estou trabalhando bastante, então a gente está com medo do que está por vir em relação à economia. Então, assim, eram trabalhadores, não eram pessoas ligadas a movimentos, tinham uma fala humilde, estava assim um grupo de uns cinco, e eles estavam preocupados com a economia, não estavam falando em momento algum de que estavam ali para dar golpe, de se juntar a militar, eles queriam mostrar força para um alerta de que eles querem continuar trabalhando. Foi essa a entrevista, como o senhor fez também, né, professor, com o grupo, né, eu fiz como motorista ali, passando nos bloqueios e sendo, né, seguindo viagem. Então, para a gente encerrar, é uma paralisação de trabalhadores, se vier a acontecer, que querem continuar trabalhando, ao meu ver, está nesse nível. Agora, se tem outros grupos que querem um outro lado, também não podemos generalizar. Eu estudo movimentos sociais, né, e movimentos sociais de juventude, e por isso eu tenho um grande respeito às formas de organização popular. A questão é que, por exemplo, no período que teve uma paralisação no governo Temer, eu também estive lá, entrevistando as pessoas, aqui no posto Aparecidão, né, que teve um fechamento de muito tempo. E aí, uma das falas dos caminhoneiros era, olha, infelizmente, eu não estou conseguindo comer uma marmita de 12 reais. Na época, a marmita era 12 reais. Ou seja, era o empobrecimento dessa população. Nós tivemos aí o desenvolvimento de uma economia bastante vantajosa para o agronegócio nos últimos anos. E, assim, hoje eu entendo que o principal grupo que constrói essas manifestações é justamente o agronegócio, que aqui em Goiás, por exemplo, começou a ser taxado agora, né, foi aprovado aqui no governo do estado de Goiás pelo projeto que o governador Caiado enviou, acho que de 1,65%, sobre a produção agrícola. Então, hoje, o agro, ele está preocupado, sim, que o governo Lula possa criar taxações sobre a produção. E aí, fica, claro, esse sentimento de que pode ter uma insegurança no futuro. Mas isso é só ilusório. Nós teremos uma economia planificada, o governo PT, dos últimos oito anos do governo Lula, por exemplo, foi completamente liberal na economia, e as condições de vida da população melhoraram. Então, assim, quero dizer que para todos esses caminhoneiros que, hoje, estão inseguros, as condições de vida da população tendem a melhorar, assim como foi, por exemplo, nos oito anos de governo Lula, quando ele estava no pleito. É, Fred, na verdade, assim, quando eu falei dos caminhoneiros, eu falei não só ligado ao agro, porque eles fazem a logística de tudo quanto é produto. Mas o que eu frisei aqui é que eles querem que o governo futuro, ou que continue como o de agora, dando oportunidades de fretes, que eles falaram que governos anteriores ficaram parados. O que você acha em relação a, assim, esses movimentos ligados à economia, que é o ponto que daqui a pouco a gente vai debater aqui em relação às falas da instabilidade do Lula? É, vamos primeiro para a dinâmica dos processos, para a gente passar para a economia. É, vamos primeiro para essa parte dos caminhoneiros da economia, que depois eu vou trazer os desobramentos. Eu não sei por que tanta dificuldade em achar o organizador de estudo. O organizador está claro, a gente sabe quem está organizando isso aí. Ele chama Alexandre de Moraes. Foi esse cara que, inadvertidamente, e de forma completamente inconsequente, estabeleceu multa de 100 mil por hora. 100 mil por hora, telespectador. Você chega num caminhoneiro, ou numa pequena empresa, ou numa média empresa, e de repente tem uma multa lá de um milhão esperando a pessoa, porque ela estava 10 horas numa manifestação. E aí, claro, tem os agentes públicos que compactuam com isso. Assim como todo regime autoritário, toda ditadura do século passado, tem os agentes públicos que compactuam com o autoritário, que dá ordens absurdas. É só por isso que a ditadura se perpetua. Então, tem um caminhoneiro lá, que às vezes passou a vida inteira juntando dinheiro, e tem o quê? 100 mil, 200 mil guardado? Aí, de repente, ele vê que tem que pagar uma multa de 300 mil. Você jogou esse cara no desespero, ele tem mais nada a perder. Ele não tem mais nada a perder. Ele vai começar a fazer atos que vão prejudicar, sim, o Brasil. E aí, a gente tem cobrado Alexandre de Moraes, porque é ele que está fazendo isso. Ele que está organizando esses protestos. Ele que está organizando essas manifestações, sobre a desculpa de proteger o que ele percebe como democracia, atos antidemocráticos. Ele usa democracia no lugar da vírgula nos discursos dele. Então, a gente sabe muito bem quem está organizando. Sabe por que os caminhoneiros estão nesse desespero. Isso é um desespero mesmo. É uma atitude desesperada. Não é correto você fechar a via, não é correto você paralisar o Brasil. Mas eles não estão sendo escutados, não estão sendo ouvidos nas suas demandas. Mais uma vez, não é questão de aceitar o processo eleitoral. Perdão, não é questão de aceitar o resultado das urnas. A questão é do que aconteceu durante todo o processo eleitoral. Não tem nada a ver com o Bolsonaro. O povo não está lá porque eles acham que o Bolsonaro foi passado para trás. O povo está lá porque eles acham que todo o povo foi passado para trás. E os caminhoneiros, obviamente, também. E aí, a gente entra na questão da economia. Nós estamos num país que teve um dos melhores resultados no mundo. O PIB crescendo. Nosso PIB conseguiu crescer mais que o da China. Quando que isso aconteceu em governo petista? Nunca. Nunca. Nós tivemos uma inflação. Vamos ter uma inflação menor que a dos Estados Unidos. Continuando as projeções desse ano. Teremos uma inflação menor que os Estados Unidos. Quando isso aconteceu? É difícil alguém lembrar. Obrigada. Não saiu.